Música Trabalhar pra mudar Dá gosto ver o peixe no tanque A terra sendo arada e sementes de qualidade melhorando a produção familiar Em Perimirim, a mudança está chegando também para o homem do campo E fortalecendo assim a agricultura familiar Música O plantio bonito que se vê É resultado de semente de qualidade Desde o primeiro ano de governo A atual gestão intensificou a parceria com o governo do estado Para garantir a distribuição de sementes de qualidade para o pequeno produtor Hoje, mais produtores estão recebendo sementes de feijão Arroz, melancia, machixe, entre outros cultivares A gente não tem dúvida que é uma semente de boa qualidade E isso vai ter uma produção de melhor qualidade Vai gerar mais emprego e renda Ele se motiva mais em trabalhar Porque ele sabe que ele vai coger melhor Outro passo importante foi dado no fim do ano passado Com a aquisição de um trator Por meio de parceria com os governos federal e estadual Neste primeiro ano, cerca de 100 famílias em 40 povoados Já foram beneficiadas com a mecanização da lavoura Com toda certeza que nós já beneficiamos quase 100 famílias Tanto faz ser na agricultura familiar Para plantar os alimentos para as pessoas E até que nós ajudamos Até quem vai plantar o capim Para alimentar os seus animais Ovinho, capim Menos suíno, está vendo? Porque o povo aqui não gosta muito do suíno Mas o capim, o ovinho, todo mundo adora E o boivino Até isso nós ajudamos a agricultura familiar E os pequenos produtores E os pequenos criadores do nosso município Um bom exemplo é a família de Dona Elenilde No povoado Capoeira Grande A família foi beneficiada com a mecanização De uma área que vai desde a limpeza do terreno Ao preparo do solo para receber as sementes Isso significa menos trabalho Menos força braçal e mais produtividade No local foi realizado os plantios de milho Melancia, machixe, feijão Entre outros cultivares Basta ver para perceber Que os resultados são bem melhores que antes Para ali tem feijão Tem tudo Para ali a mesma coisa Nós plantamos feijão Para ali nós plantamos melancia também Muitas coisas Eu vejo hoje muito bom Porque antes a gente não tinha esse incentivo De ter um trator E hoje a gente já tem Que já ajuda o povo Hoje a gente não investia aqui nem nada E hoje para você ver Tem a melancia, tem o machixe Tem o quiabo, tem o milho Tem o peixe Como vocês já viram Antes a gente pagava o trator E hoje é de graça Que o prefeito botou E o incentivo é maior É uma economia para eles Porque eles não vão pagar Trabalhador para roçar Não vão pagar para cercar Não vão pagar para nada A pena Eles vão receber esse benefício Da prefeitura a custo zero Que o prefeito manda fazer Para eles sem cobrar de nada Antes da prefeitura adquirir o trator Quando o pequeno agricultor Queria mecanizar a lavoura Precisava pagar entre 150 A 200 reais por hora Para o dono da máquina Agora é tudo de graça E para ter acesso ao benefício Basta procurar a Secretaria de Agricultura Nós, juntamente com o nosso secretário de Agricultura O Benedito Jesus Costa, o de Jesus Ele tem autonomia Para todos os lavradores Que procurarem ele lá na secretaria Agendar para que o trator venha Arar a sua terra Hoje é uma novidade aqui em Pé-de-Mirim Nunca existiu isso aqui E nós, na nossa gestão Implantamos a lavoura mecanizada Arando a terra para os lavradores Nós, como eu falei Já beneficiamos mais de 100 famílias E esse trabalho não para Pena que nós temos apenas uma máquina Apenas um trator Se nós estivéssemos Nós estamos tentando conseguir mais um trator Para que a gente possa atender muito mais família Eu quero até enfatizar Que essa região Que a gente chama aqui A região de cima Três Marias Tijuca Santa Cruz Nessa região já era pouco conhecida Implantada Mas era o custo Eles tinham o custo de pagar a hora de trator Nessa região Nós já fizemos essa implantação E na região De poções Ilha Grande Essa região daí Que nunca foi Nunca aconteceu Nós também implantamos Esse trabalho da lavoura Mecanizada Para ver se a gente acaba O mais rápido possível Com essa roça de toco A mecanização é um grande avanço Pois antes com a roça no toco Os lavadores perdiam muito tempo Para poder plantar novamente Porque com a queima O solo ficava enfraquecido Com esse evento nosso aqui Da lavoura mecanizada Ele pode fazer a cerca dele Ou então não fazer a cerca dele E essa lavoura vai repetindo Todo ano ele repete Então não precisa A gente só vai aqui Vem reforçar a terra novamente E com certeza ele vai ter Mais lucratividade E evita até que ele saia daqui Às vezes ele muda Porque não tem mais terra para lavrar Então com essa nossa ação Essa nossa atitude De conseguir esse trator Junto ao governo do estado Isso fortalece E isso motiva muito mais A agricultura familiar E tem mais Ao lado da lavoura De dona Elenilde Tem peixe A família dela É uma das que receberam Apoio da prefeitura Para melhorar a criação Do peixe em cativeiro Uma grande alternativa Para a geração de renda E combate à fome A área da piscicultura Que é uma atividade Que está desenvolvendo Bastante no município De Perimirim Nós estamos pretendendo Agora nesse verão Abrir vários açudes Nessas regiões aqui Para que nós possamos Incentivar cada vez mais Se você observar Nesse pequeno sítio Aqui do Zé Raimundo Na Capoeira Grande O que este sítio está produzindo Já inclusive com A ajuda da prefeitura Arando a terra para ele Aqui você está vendo Tem o peixe Tem o quiabo Tem o machixe E tem a melancia Tem a macaxeira Enfim Está mais do que provado Que para sair da crise Desse país É a produção E a prefeitura Vai se empenhar Cada vez mais Para ajudar Na produção Acontece que Quatro anos Para uma gestão Ela é muito pouca Para você fazer Alguma coisa no município Imagina dois anos E nove meses Que está fazendo agora Da nossa gestão Então Nós temos ainda Um ano e pouco E nós vamos Procurar Trabalhar E incentivar Mais essa produção Tanto na agricultura Na piscultura No mel O que for possível Nós estamos trabalhando Para incentivar a produção Do município de Péremirim Os resultados São excelentes A família produz Para a venda E para consumo próprio A alguns quilômetros Da comunidade De Dona Elenilde No povoado Santa Maria Seu jaciel Também cria peixe Em cativeiro Há seis meses Seu jaciel Também decidiu Cultivar feijão Mandioca Milho E melancia E recebeu A ajuda Da prefeitura Para mecanizar A lavoura Por um motivo Simples Parte do que ele Produz Distribui Para famílias Carentes Foi assim Com uma tonelada De feijão Que colheu Recentemente Em torno De 300 famílias Que coletaram Feijão E hoje Estamos recomeçando De novo Para fazer Outro plantio De novo Agora a partir De maio Vou plantar Milho Agora em janeiro Pranto milho Aí que a safra É mais rápido Plantamos o feijão Em maio Essa nossa ação Com esse trator Visa melhorar A qualidade de vida Do agricultor Aumentar A agricultura Familiar E aumentar Também a produção Isso é muito bom Para seu José dos Santos Que também colheu Os frutos Da mecanização A iniciativa Está trazendo mudança Mudou Bastante Porque Aqui Nesse terreno Que a gente está aqui Eu nunca tinha visto Feijão Da lá Na época que deu Que já tem Prova estar aqui Porque a terra Era dada E deu bastante feijão Porque nós plantávamos Era no toco Do toco A gente já veio Não dá mais Para continuar nisso Não Para mim Foi uma benção Esse maquinário Porque Em Perimir Ainda não tinha Tido terreno Nada dado aqui Pelo menos aqui Nessa região nossa Está tendo agora Que é de Santa Maria Tempo que Anterna passada Que já passaram Era A ajuda que eles davam Era de feijão Para fazer merenda Para a gente Trabalhando no toco Mas agora Com esse novo Prefeito que está aí agora Eu acredito que As coisas vão mudar E vão mudar mais ainda Depois da mecanização Seu José dos Santos Nem quer saber Da trabalheira Que é a roça no toco Mudou muito Porque Veja bem A gente trabalhava aqui Era abaixado Cortando com patacho E com Enxada E hoje não Hoje a terra Dada da senhora Só chega com Com o fruto Ou o arroz Ou a melancia Ou o feijão E planta É só receber um abraço Para uma cidade Que dá Bastante Hoje é fácil Para nós trabalhar hoje Rende mais A nossa comida Na mesa Porque tem a melancia Tem o feijão Tudo que isso é É coisa que É só comprar no comércio E agora a gente Está vendendo Isso me deixa Muito à vontade Para falar Aqui para o povo De Peremirim Principalmente Para os agricultores Que é uma promessa De campanha nossa Que nós estamos cumprindo E um ato Jamais visto Na nossa Na nossa cidade Um trator Arando terra Para o agricultor Sem nenhum custo Isso me deixa Bastante à vontade E satisfeito Porque mais uma promessa De campanha Que nós estamos cumprindo E com o programa Brasil Sem Miséria Está levando assistência técnica A mais de 200 famílias Isso é mais dignidade Para os agricultores familiares Perimirim Destaca-se na produção De mel Sendo um dos principais Produtores da região Aqui O apicultor Trabalha com a abelha Tiuba Também conhecida Como abelha Uruçu Cientificamente Melipona Fasciculata É uma abelha Sem ferrão Nativa do Brasil Porque quando era A geração mais Rural Cultivava abelha Quando começou A maioria urbana Deixaram As abelhas De mão E com os desmatamentos E as queimadas Desordenadas A abelha Estava desaparecendo Do planeta E no nosso caso aqui Nós Observando Essa situação Nós nos organizamos Como associação E fomos resgatar Essas abelhas Hoje Cerca de 300 famílias Vivem da apicultura No município A produção de mel Depende da florada Se a natureza capricha Seu José João Que é um dos apicultores Agradece São em média Três colheitas por ano Cada colmeia Produz até Nove litros de mel Por ano No município Também produz O tradicional Queijo-manteiga A receita É segredo Da família Bordalo Que vem sendo Passado De geração Em geração Isso é uma história De cerca De 200 anos E eu Quando me entendi O meu bisavô A história dele Da família Foi Depois de ter 24 filhos Ele Criou Esses 24 filhos Com produção De queijo Aqui São produzidos Cerca de 75 Quilos de queijo Por mês O quilo É vendido A 40 reais E mercado Não falta E mais Perimirim Se destaca Ainda na produção De tijolos No município Existem cerca De 5 pequenas E médias Empresas Produtoras De cerâmica Que tem contribuído Para aumentar O emprego E a renda Da população As cerâmicas De perimirim Fornecem Produtos Para toda A região Circo Vizinha E tem recebido Apoio da prefeitura Principalmente No que diz respeito A compra de material Para construção Civil No município A gente Dá um apoio Para a gente Para o próprio município Nós temos O apoio Do prefeito Da prefeitura Que se não tiver O apoio A gente É zero Para a gente E a cerâmica De seu Juarez Está inovando Para conquistar Mais mercado O tijolo duplo Que vem chegando No mercado Com um preço Abaixo da média É economia Tanto em valor Quanto em material Já que o mesmo Necessita De menos cimento Para ser fixado Tudo isso É produção Que garante emprego E geração de renda E tem incentivo Do prefeito Prefeitura Municipal De Perimirim Trabalhar Para mudar Brasil Minhar 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 Do prefeito Minhar Comnihar Legenda Adriana Zanotto